Música Tô rogando Pra vocês que reconhecem Vocês que tinham visto já, né O meu Conseguimos então aí 50 rups Isso é ótimo, gente Porque a gente vai precisar bastante rups a partir de agora Tá É, mas o seguinte Então eu tinha já gravado 50 minutos, né Desse gameplay aqui Mas eu como eu tinha usado save stage Pra melhorar um negocinho que eu tinha feito Eu consegui ainda salvar E começar a regravar de novo, tá gente Vamos lá Então, né Bom, primeiramente a gente vai descer aqui de novo, né A gente não precisa nem dizer nada disso Tá, vamos aqui Pegamos uma core aí, né Bastante interessante isto Certo E podemos passar em alguns lugares Antes, né, de vir pra cá A gente tecnicamente não precisa ficar Já à vontade A gente pode passar em alguns lugares Pra pegar alguns Piriti Hurt, né Piriti Hurt, nossa gente Piriti Hurt Mas vamos aqui Pode tá com o Bobo Tá aqui comigo Aqui, ali Vamos entrar aqui Onde a gente já tinha entrado Na verdade E como a gente tá com a Isso aqui, né A gente pode pegar um Piriti Hurt Agora só vai faltar mais uma parte Olha lá, faltam 3 pra gente conseguir mais um Tá, são 9 pedaços desses que tem Se eu mal me lembro Bom, aqui gente Deixa eu descer rapidinho aqui Então, gente Basta a gente ir pra cá novamente E depois descer Descendo aqui, gente Também podemos levantar a pedra aqui E abrir esse baú E ver que a gente conseguiu Uma secreta Né Concha Tá, isso aqui também É um outro coletável Que dá alguma coisa Só que eu não lembro o que que é, gente Lembro disso Eu ter visto isso Quando eu estava lendo o guia, né Que tem conchas dessas Que você vai conseguir pegar Em certos momentos Então você tem Você não pode perder a chance De pegar, né Bom, gente Chegando aqui então O que a gente vai fazer? A gente vai aqui rumo ao Aqui, larga ele Fica aí Tá E aí ele vai estar chorando, tá Ah, realmente Não é chorando Não é ela, né Gente, desculpa Então o vovô foi embora Ele era um bom garoto Você poderia falar Você conseguiu revoltar com ele Então boa sorte E ele vai ficar ali Tá O que a gente tem que fazer na verdade? Agora a gente tem que vir até o shopping aqui Aqui em cima Tem um shopzinho aqui do lado Né Esse shopping aqui Temos que comprar bombas Comprar uma pá Acredite, gente A gente precisa de uma pá Bom, lá foi toda a minha grana, né Gente, bom Vamos Pra continuar aqui Então a gente A gente precisa ir Até M8 Se eu mal me lembro Pra falar com Um tal de Richard Tá, gente Então Claro Eu fiquei 40 minutos Procurando esse lugar Agora eu já sei onde é, né Tá, gente A gente vai ter isso aqui Tendo isso aqui Deixa eu ver Tá Tá Aqui os bichos Vai estar um pouquinho mais evoluídos A gente pode chamar, né Porque eles estarão um pouco Isso aqui é a próxima dungeon Tá, gente Não sei ainda como que abre Mas é uma dungeon aquática Então possivelmente vai ser uma dungeon complexa Tá, então a gente vai descer aqui Chegar aqui a gente vai falar com o Richard Tá, gente O Richard vai estar aqui Tá Ele vai dizer Olá, tudo bem, né Né Tchau, saudações Tá Ele vai explicar basicamente Que ele era o Doom, né Ele era um Um rei Então ele tinha um castelo Que fica logo aqui em cima da vila Só que ele É Entre aspas, né Ele diz assim Ah Ele já foi Mas mandaram ele embora Mas na verdade expulsaram ele Tá Então aí a gente vai ter que lutar Com A gente vai ter que voltar aqui E pegar 5 com 5 folhas Na verdade Não são folhas De drogas ilícitas, gente Então Não tem nenhum problema Se a gente for pegá-las Depois ele falou Que vai dar uma chave Pra gente poder entrar na dungeon Tá Então nesse jogo aqui Como eu disse você É que nem Paper Mario Você parece que você tá acabando Mas não tá Na verdade Eu acho que eu vou ter que buscar Uma nadadeira ainda Tá Chegando aqui A gente só vinha Só a gente vinha aqui pro canto Aqui vai ter esses seres aqui Tá, gente Mas isso aqui não Seria não Aqui vai ter um Tá Daí a gente vem aqui pro canto Vindo aqui pro canto A gente vai ter um macaquinho Né Um Morangotango E ele vai pedir banana Banana E aí o que a gente vai fazer? Vai dar uma banana pra ele A banana que a gente já pegou O lado de jacaré Lá no começo Ou você podia ter fazido Tudo aquilo Mas você vai Dar a bananinha Ele vai chamar um monte de gente Tá Ele vai chamar esses macaquitos aqui Eles vão construir uma ponte Pra ele passar pra lá Porque ia ser super de boa Ok business, né Outros trabalharam Então E aí ele vai pedir A gente vai pegar isso aqui Que é um Stick Sei lá Isso é um stick Que eu fio alguma coisa Tá E eu vou trocar aqui pro pulo Tá gente Porque eu já sei que a gente vai trocar Então a gente sobe três telas Né Então quando estiver aqui A gente vai sair aqui Primeiro aqui óbvio Subindo aqui óbvio E vamos aqui Subindo aqui a gente vai Chegar aqui logo pra esquerda Né gente Aqui é bastante simples Também Não é tão complexo Como dizem Pega aqui Joga aqui Ele vai querer a gente atacar E quando a gente atacar A gente solta A primeira folha Tá Que é a segunda Nossa A gente pode ver Que a gente vai precisar de cinco Tá Então a gente vai precisar Fazer algumas coisinhas Pra chegar até as cinco O que as vezes pode ser complexo Tá Basta a gente vem aqui embaixo E vamos soltar mais uma Uma lift Tá gente Bastante Também é bastante simples Né E agora a gente só Bastante descer aqui E entrar no castelo Se eu não me lembro A gente vai ter mais uma Tá A gente vai entrar nesse castelo Lembra que esse castelo Não é uma dungeon Então O pessoal tem que subdizer Que isso aqui é uma dungeon Não é Tá Pegamos uma piece of power Mais uma vez Né A gente Pra conseguir mais poder Aqui a gente conseguiu Mais uma lift Corre aqui pra cá Apenas Troca de tela Então a gente conseguiu Abrir a porta do castelo Vamos subir aqui em cima Então E vamos subir aqui Subindo aqui A gente é um pouco Um pouco mais complexo Né Do que vocês pensaram A gente espera subir aqui E põe Buas bombas Aqui Tá A gente espera que esteja Nesse daqui Está nesse daqui Acho que está sempre Nesse lado O escudo mesmo A gente vai pegar Então a gente vai pegar Então a gente vai pegar Então a gente vai pegar Está bomba demais Vamos pegar o escudo Vamos pegar o escudo aqui Pronto 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 Pegamos então aí a nossa final Né Gol de língua Agora a gente pode E ver o Richard De novo Que é bastante simples Nossa gente Agora a gente segue reto Que aqui vai estar aberto Seu nome lembrou Sim, estará aberto Certo E aqui A gente vai ter que Eu acho que é bem legal Então aqui Um pouco de gripe Como sempre Mais uma daqui Chegando aqui A gente vai dar as gold ali Para ele E vai pedir para mim Aqui embaixo Está aqui Aqui vai ter algumas gold ali Aí a gente pode pegar O saltador aqui Nossa Peguei E esqueci Uma secreta É isso que vai Chegando aqui A gente vai chegar Basicamente Aqui 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 não tem muita necessidade A gente não Bom A gente vai chegar Aqui Aqui vai ter vários buracos Então tem que tomar Um bastante cuidado Com a minha Na verdade É basicamente Isso aqui Você pode ver Tem alguns buracos Tem que tomar Um bastante cuidado O retalhado O retalhado Já caiu Aqui Ok Epa Nossa De novo Caii Eita Pega Você usa sempre esse efeito Tiratório Da Aqui não É aqui embaixo Nossa gente Que burro Gente 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 Burra Eu morri Eu morri A toa Eu morri a toa Nossa gente Que tosse Vamos só O rei Continua É aqui 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 Tudo aqui No canto Mas que isso aqui É buraco Aí você corta Aqui Gente Aí você pega A pazinha Que você comprou Lá Para fazer isso aqui Para pegar Uma chave Que se chama Smile Smile Que ela abre O goto Alguma coisa E agora A gente tem Voltar Tudo de novo Tá gente A gente volta Tudo Ai gente Desculpa É Nossa Que esbirro Nossa Deve ficar lindo No microfone Vamos lá Oi Oi De novo Não pode Caramba Não pode Não pode Besta 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 Não adianta Falar Gente Isso aqui É mod Família Ok Deve ter que Voltar Aqui nem sei se a gente precisa falar com o Rishi de novo mas se precisar falar a gente já fala mas por que tá muito pequeno o vídeo gente de Zelda apertar 15 minutinhos eu vou deixar aqui os minutinhos mesmo tá eu vou vou entender que gente que vai ficar por aqui tá gente porque o vídeo vai ficar pequenininho, não precisa ficar muito grande eu não posso ouvir, a gente já faz a dungeon que deve durar um bom tempo então a gente espero que você gostasse gente e até a próxima fui